Vamos ver a reportagem então do ladrão de chocolate, quer dizer, chocolate entre aspas, né? É o bandido que realmente tem esse tipo de linguajar. Perdeu o chocolate, playboy! Que chocolate? O cara fica meio louco até o celular. Tem cada bandido por aí que é de arrepiar, de se revoltar, de dar nojo. Uma molecada, minha gente, que muitas vezes é defendida. Mas vou te falar uma coisa, pode ser ladrão de banco, ladrão de celular, é tudo a mesma coisa. Tem que ser combatido, pronto, acabou. Aí, em alguns momentos, a gente permite que o Iverson vazou um pouquinho da bandidade também, afinal de contas, né, minha gente? Não é bom ver bandidos se arrebentando? Fala aí, Iverson. O João Pedro trabalha com telemarketing. Estava voltando para casa quando foi surpreendido por três bandidos. Um deles chega por trás e, ó, dá um mata-leão, tenta derrubar o João Pedro no chão. Nesse momento, um menor com uma faca encosta a faca na barriga, passa o celular, passa o celular, passa a corrente, passa a carteira. Levaram até chocolate. Chocolate, chocolate. Gosta de chocolate, né, bandido? Levou até chocolate, deu? Sim, tinha chocolate no bolso e eles pegaram até o chocolate também. Uma faca na barriga não tem como reagir, né? Não, não tem. Na sequência, entra a polícia militar na parada. Os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia do menor e do adolescente. Já o maior está chegando aqui na central de flagrantes e a gente vai acompanhar agora. É ladrão, é ladrão, é ladrão. Nesse momento, abre-se o Gaiolão da Esperança. Ladrão de celular, mais um. Região central de Curitiba. Conversar com esse rapaz. Levou o celular, amigão? Eu vou levar o teu também. Vai levar o meu também? Você é ladrão mesmo então, né, caralho? Você é gatuno? Assaltante? O que vocês estão falando? Você acabou de falar que vai levar o meu também? Rapaz é, ó, ligeiro. Diz que vai levar o meu celular. O meu ele não leva. O meu ele não leva. O meu ele não leva porque está aqui, ó. Está no meu bolso. O meu ele não leva. O meu não vai levar. 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 O meu ele não leva. O Adelmo de Paula de Assis, de 20 anos de idade, parece um papaléguas de tão ligeiro que é. Olha a quantidade de celular. Hum, vai responder por roubo e por receptação também. Calma aí, Ailton. Carma, carma. Espera. Epa. Cadê meu celular? Ah, está aqui. Ah, o meu celular está aqui. Está aqui o meu celular. Meu celular está aqui. O meu ele não levou. Eu falei que não levava. Leva nada aqui. Eu preciso, ó. Ah, é que você, é que você, é que você. Ai, 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 ai. Vou te falar uma coisa, viu, minha gente? É só rindo, não é? Dá uma revolta. Dá vontade de ver esses bandidos na sarjeta lá dentro da penitenciária. A sarjeta da penitenciária. Mas nem sempre isso acontece. Então vamos rir na cara desses nojentos aí. Agora, o que eu achei engraçado foi o Iverson Vaz ter feito um comparativo do Camburão com a Porta da Esperança, aquele programa do Silvio Santos, né? Vamos abrir o Camburão da Esperança. Muito bom.